Olá, quer aprender a fazer uma gola igual a essa usando o strass, a silhuete, a silhuete para cortar ou igual a essa? Vem comigo que eu vou te ensinar. Bom, aqui no estúdio, a minha versão é o designer edition, eu vou usar a ferramentinha aqui de elipse e vou fazer um elipse para começar a dar o formatinho da golinha. Vou alterar aqui o tamanho. Vou duplicar esse elipse. E vou ajeitar ele aqui para que fique uma meia lua. Com o de baixo, para ficar mais fácil. Ficou uma meia lua aqui. Vou selecionar os dois. Vou vir aqui em modificar, subtrair. Ela ficou uma meia lua. Vou vir aqui na opção na edição de pontos. E vou alterar as configurações dela aqui para a reta. Vou ajeitar certinho aqui, da forma que eu desejo. alterar para que fique uma meia agola bem certinha. Diminui um pouquinho aqui, que eu achei que está muito grande. E você vai editando conforme o seu gosto. Vou selecionar aqui novamente. Vou duplicar. Vou refletir em espelho, né? E vou acertar agora ela certinho aqui. Uma de frente com a outra. Para eu poder fazer o corte e ficar o formato da gola. Daí você vai ajeitando. Para ele ficar bem certinho. Vou ajeitar essa pontinha aqui, porque ela ficou muito para cima. Vou duplicar de novo e acertar novamente. Para fazer esses desenhos no estúdio, você tem que ter um pouquinho de paciência e ir modificando conforme o projeto que você quer fazer. Vou modificar aqui um pouquinho novamente. Vou modificar aqui um pouquinho novamente. E aí Eu vou fazer o corte e ir para cima. E aí 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 Bom, eu já fiz aqui a gola Vou girar ela aqui Pra eu poder aumentar um pouquinho Vou modificar o tamanho Vou acertar aqui um pouquinho Agora eu vou vir aqui Na opção deslocar Deslocar internamente E alterar o deslocamento Aqui Pra eu poder fazer a aplicação do estresse Então eu vou vir na ferramentinha aqui Aplicações No meu design edit Então eu tenho essa opçãozinha aqui Eu vou alterar aqui De acordo com o tamanho do estresse Que eu vou usar E na forma que eu quero Que ele fique Que ele fique na gola Vou alterar aqui Aqui são os tamanhos Que você pode alterar Os tamanhos do estresse Que você vai estar usando Eu vou alterar Pra configuração do que eu tenho aqui Você vai modificando aqui No espaçamento dele Pra ficar mais fácil A aplicação Já alterando Até ver Como eu quero E como vai ficar melhor Colar pra mim Imagina Colar um por um Vai ser meio Complicadinho Mas vamos lá Então ficou aqui Ficou duas camadas Uma camada Que é Das aplicações Que eu vou alterar A cor dela aqui Pra ficar mais fácil Pra eu explicar E pra fazer o corte E ficou a camada Da gola Eu vou deixar vermelho mesmo Vou mandar pra corte Porque eu vou fazer Um molde Uma base Pra eu poder fazer a aplicação Porque eu não tenho aquela mídia Pra aplicação de pedrarias Então eu vou usar Um papel que eu tenho aqui mesmo Eu vou fazer os dois cortes nela Eu vou deixar o corte Que é do formato da gola E vou deixar o corte das aplicações Tá? Então aqui Nessa etapa aqui Não tem necessidade De eu tirar A seleção do Do corte das aplicações Eu vou cortar os dois Então eu vou deixar os dois esticados Porque eu vou cortar os dois E vou enviar pra minha silhuete Aqui minha silhuete cortando O que eu quero Que fique como Ele vai ficar assim, ó Agora o que eu vou fazer Eu cortei dois tecidos Tamanho A4 Ele é um algodãozinho Uma tricoline E vou pegar a mídia costurável Da silhuete Que é uma entretelinha Termocolante Também vou cortar No tamanho A4 Porque é o tamanho Que a minha silhuete corta Que a minha silhuete é a portátil E vou fazer um sanduíche Com essa Com a película Termocolante Para eu poder colocar na silhuete Para eu poder colocar na silhuete Para fazer o corte Bom, eu já fiz A aplicação do tecido De um lado Eu vou tirar A película E vou colar outro tecido Estou fazendo um sanduíche Estou fazendo um sanduíche Então, eu já fiz a aplicação Só vou reforçar mais um pouquinho Dos dois lados Para ficar bem firminho Para poder fazer o corte Para colocar na base Eu passei um pouquinho Daquela cola spray Cola, descola E só vou fixar ela aqui E colocar na silhuete Para fazer o corte Então, agora eu vou vir aqui No estúdio novamente Eu vou tirar A seleção Da camada Que é Dos strass Só vou deixar o contorno Da minha Da minha gola E vou trocar A opção aqui A configuração do corte Que é para tecido Porque antes Eu tinha cortado no papel E ela vai cortar Só que detalhe Como a minha lâmina É uma lâmina Já bem usadinha Eu tive que fazer O corte duplo Então, eu fiz o corte Uma vez Não ficou muito legal Eu não tirei a base Da silhuete E coloquei para cortar Mais uma vez Então, aqui para tirar Ele deu um pouquinho De trabalho Porque como eu disse A minha lâmina Está bem velhinha Aqui eu passei o ferro Para poder garantir Que ficou bem fixo E agora eu vou tirar Aquele primeiro corte Que eu fiz Que eu vou usar como base Para fazer a aplicação Do strass Esse processo Esse processo demorou bastante E vou fixar E vou fixar ele aqui Para ficar mais fácil Eu vou usar o strass Da silhuete Esse pacotinho Vem 750 unidades Eu usei metade Eu acho Acho que deu metade Vou usar essa ferramentinha Também Que é bem legal Que ela tem tipo Uma borrachinha Na ponta Que você pode Pegar os strass Mais com facilidade E a outra pontinha Dela É uma pontinha Como se fosse Uma espátula Para você Mover o strass É bem legal Muito mais fácil E prático Eu vou deixar o link De todos os produtos Da silhuete Que eu estou usando aqui No box de informações Para vocês terem acesso E se você não tem ainda Uma silhuete Você está afim de comprar Entre em contato Que eu tenho Com o pãozinho de desconto Bom Eu estou usando A ferramenta De aplicação de strass Não sei se vocês viram Num outro vídeo Aqui do canal A minha Eu acabei adaptando Um fio Para mim Usar lá na tomada Então tem um vídeo Também Vou deixar aqui No box de informações Um vídeo Da modificação Que eu fiz No meu Então aqui Esse processo É bem demorado É bem lento Ó Ela cola Não deu muito zoom Mas O strass Fica colado Nessa borrachinha Ele está pulando Aqui Bom Demorou um tempão Para eu conseguir Fazer uma parte Eu ia ficar horas e horas Esse vídeo ia ficar enorme Então Eu dei uma pausa Na gravação do vídeo E fui fazer A aplicação do strass Aqui eu já apliquei Nele todo Vou tirar aqui O papel que eu usei Como base Para garantir que fique muito Tudo muito bem colado Eu vou usar o ferro Agora Passando bem devagarzinho Em cima Para os strass Aderem mais Esse strass Ele é termocolante Então você tem que ter Uma paciência Para poder colar Todos Um a um Certinho Então eu usei o ferro Só para garantir Que todos Estavam bem coladinhos Vou pegar Vou pegar uma correntinha Daquelas De fazer Bijuteria Para fazer O fechinho De trás Porque a gola É como se fosse Um colar Ela não tem A parte de trás Do pescoço Então eu cortei O tamanho Que eu queria Aqui Vou pegar Umas argolinhas Se precisar Também De duas Argolinhas Vou pegar Esse furador Ele fura Coro Fura papel Fura tecido Ele é uma ferramenta Bem legal Para ter Eu paguei Super baratinho Nessas lojas De armarinhos Então eu vou cortar Aqui Cortar não Fazer um furinho Aqui Para poder passar A argolinha E a correntinha Como tem A colinha Do termocolante Ele fica um pouquinho Mais difícil Para furar Mas fura Também Eu vou passar A argolinha Esse furinho Que eu fiz Eu não fiz O furinho Na silhuete Porque eu queria Primeiro Colocar todos Os strass Para depois Ver Como eu ia Como eu ia Fazer E como eu ia Colocar Os ganchinhos A princípio Eu pensei Colocar uma fita Mas depois Eu acabei Desistindo Acho que essa De fazer o furinho Aqui Colocar a argolinha É mais fácil Agora eu vou furar Do outro lado Bom Já furei Colocar a outra Argolinha Do um lado Fica só a argolinha No outro A argolinha Com Perdão Num lado Fica a argolinha Com o fechinho E no outro lado Fica a argolinha Com uma correntinha Então aqui Ficou o fechinho E já está pronto O processo Mais demorado Para fazer esse colar Era colocar o strass Então agora Eu fiz ele Dupla face Pode usar Um lado Só com a estampa E o outro lado Com a strass Bom É isso Espero que vocês Tenham gostado Curtam Compartilhe Beijocas Tchau E aí Tchau 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 Tchau